E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como fazer o Marvel Future Revolution parar de travar, certo? Tá travando no seu celular Android? Vamos aprender agora como resolver esse problema Utilizando o aplicativozinho aqui, beleza? Simples e fácil, vou deixar o link do download aí no primeiro link na descrição do vídeo E é só ser feliz, certo? Vamos utilizar esse aplicativo aqui Bem simples, bem fácil de estar utilizando É um dos melhores que tem, não tem reclamação Todo mundo usa, todo mundo acha top, certo? Aqui se você quiser, no caso se você tiver com problemas também de internet Com questão de ping, ping alto caindo Você pode utilizar essa função aqui se ele tem impulso, certo? Mas como no caso aqui é travamentos, lag, entendeu? Você vai usar essa função aqui, Ultra Boost Vai deixar essa função aqui ativada Assim como tá o meu, aqui você desativa e ativa Pra você ativar Ele vai pedir pra você assistir um videozinho aí, certo? Que aí os caras ganham dinheiro, né? Os caras criaram Criaram o aplicativo aí e os caras querem ganhar dinheiro Então a gente só aguarda A propaganda passar, né? Que aí você já pode estar ativando Tudo que você vai precisar fazer Pra conseguir jogar Totalmente sem travar, certo? O jogo novo da Marvel aí Muito top, mano Esse jogo novo aí, cara Vai ser sucesso Porque é muito legal O gráfico tá incrível A jogabilidade Tá tudo perfeito, mano Pelo amor de Deus, velho Então você não pode deixar um jogo desse Travar no seu celular, mano Então eu vou fechar aqui Ele vai ativar Ó, pronto, já era Agora você volta Vem adicionar jogo E aqui agora a gente vai procurar O jogo da Marvel, certo? Vamos procurar ela aqui Cadê que tá aqui, ó Revolution Eu marquei Aí eu volto E o Revolution tá aqui, certo? Quando você for jogar, pessoal Você não abre mais ele por aqui, certo? Você não abre ele aqui Na sua tela inicial Você primeiro vai abrir Esse aplicativo E o Revolution já vai tá aqui embaixo, beleza? Você vai clicar no ícone Ele vai ser impulsionado aí E agora Você vai lá e joga Vai esperar aqui, ó Vai aparecer outra propagandazinha Rapidinho A gente só vai guardar Essa propagandazinha fechar São propagandas pequenas Só isso que você tem que fazer Pra fazer o jogo Para travar, beleza? Não tem muita complicação, não A gente vai aguardar aqui Vou fechar aqui a propaganda E aqui o jogo já vai tá pronto A gente aguarda ele impulsionar E aqui, ó O jogo foi impulsionado E agora você clica aqui Em lançamento, certo? Esse botão aqui Ele tem, ó Lançamento Quando você clica aqui O jogo vai abrir normalmente E você vai ver Que você vai conseguir jogar agora Sem lag Sem travamentos E é só ser feliz Pessoal, é isso aí O link tá na descrição do vídeo Eu sou Baixar E é nóis Falou!